Música Felipe Batista pra definir, ou ele ou Serra, ou ele ou Serra, Felipe Batista vai passar ali, bandeira quadriculada já tá mostrada pra ele, Felipe Batista passa, passa e fica com o segundo tempo É, faltam uns 10 minutos de simulador pra ele Ih, ali a gente viu o Júlio Campos na Mureta, hein? 1, 2, 7, 2, fecha Felipe Massa na Mureta O Felipe Batista, é o Massa que tá na Mureta, não é o Júlio Campos não Legal, tá aí portanto, e mostra Daniel Serra realmente, né Pingo, que tá muito bem encaixado, tá aí já a manchete que tá no nosso site Nosso Fernandão já cravou lá por 5 milésimos, Daniel Serra é o primeiro pole position da história do Circuito Toninho da Mata em Belo Horizonte Parece que... Serrinha tá indo abraçar aqui o Meinha, vamos ver se a gente consegue pegar essa cena, ele veio aqui só pra abraçar o Meinha Vamos invertendo, treino de classificação, Daniel Serra fez a pole position, troca de lugar com Thiago Camilo Felipe Batista vai trocar de lugar com Enzo Elias Aí o Cacabueno que foi o terceiro no treino de classificação, troca com Rafael Suzuki O Nelsinho Piquet vai trocar de lugar com César Ramos Gaetano de Mauro, troca com Dudu Barrichello E o Rubinho, troca de lugar com Arthur Leite, assim Camilo na primeira posição, Enzo Elias em segundo Rafa Suzuki é o terceiro, César Ramos o quarto Dudu Barrichello é o quinto, Arthur Leite é o sexto Sétimo pra Rubinho, oitavo pra Gaetano de Mauro Nona posição pra Nelson Piquet Júnior, Cacabueno é o décimo Felipe Batista é o décimo primeiro, Daniel Serra larga da décima segunda posição São apenas quatro posições ali no grid Depois dessa linha branca aí, onde é a linha de chegada A largada é mais aqui na frente, não é no PSDP não Luzes vermelhas estão acesas, elas vão se apagar E a partir de agora, é pé pra baixo, velocidade pra cima Estamos escrevendo a história com a Stockard Suzuki já vai pra cima do Benzelias O César Ramos fica colado de fora Curva 1 vai passando, todo mundo limpo A largada é histórica do Caracan, Belo Horizonte Você vê que o Benzelias já fechou pra cima do Suzuki Pra não dar chance, o Suzuki ainda tentou alguma coisa, né? E aí o Dudu se atirou pra cima do César Ramos O Rubinho veio de carona com ele E os dois acabaram fazendo a ultrapassagem Essa imagem do alto vai mostrar bem pra gente Olha só como o Benzelias fecha o Suzuki O César Ramos vai defender Mas o Dudu já vai colocando por dentro ali O Rubinho vem... Passou lambendo a mureta Mas passou e ganhou a posição do Júlio Campos Já tem carro avariado, é o carro do Lucas Floreste Já tomou um topozão ali na traseira Nessa volta É a melhor volta Com 1, 26, 5, 3, 7 A diferença do Gaetano pro Arthur Tá vendo a sétima posição Menos de meio de um segundo Aperta o limitador e... Exato Tá aí Cacá Bueno Manda ultrapassagem ali Do Felipe Batista É abusado esse moleque É esse moleque é abusado Por dentro Ele é o menos que espalha na hora de... Olha o que ele fez aí pra cima do Cacá Bueno Portanto ganha a posição ali Felipe Batista vem pra ser o décimo colocado Os dois carros da Eurofarma vão andando juntos ali Daniel Serra E Ricardinho Maurício Salas do boxe Pois é, Thiago Camilo vai passar pra completar a volta Nesse instante Essa saída de boxe aí Os dois lado a lado Os dois lado a lado Enzelias por dentro Thiago Camilo por fora Thiago Camilo vem pra ser o líder Tive a impressão que a porta traseira do... Quando ele tá aberta Do lado direito Meu amigo, depois da panca que ele deu hoje cedo Deve é Olha, o Thiago já faz a curva 1 Vai pegar o 3 de subida Tá ali a saída de boxe aqui em cima E aí ele já passa bem à frente do Suzuki Não apareceu o Suzuki aí na imagem O Enzelias também passa Olha lá, só agora vem o Suzuki Vai retomar a terceira posição O Rafael Traz com ele ali o Ricardinho Coloca de lado o Felipe Batista Vem com a força do push Vem por fora Faz a passagem pra cima do Bruno Vem pra recuperar uma posição Tá aí a câmera no caso do Felipe Batista A volta tem imagem recuperada pra você aí, ó Outra passagem ali do Pentecoff Pra cima do Bruno Batista Vai colocando aí A possibilidade de ganhar algumas posições E o Atila Abreu Já vão jogando por terra Essa possibilidade Olha o Felipe aí Mergulham pra cima do Cesar Ramos Aqui na curva 1 Vem pra ganhar na posição Felipe Batista É o décimo primeiro colocado nesse momento E o Felipe é o décimo primeiro Com a segunda passagem aí no Cesar Ramos Suzuki reportando que o carro tá falhando Aí a preocupação do Suzuki É bom a gente ficar de olho Vamos pra cima Estamos com oito minutos restantes Pra fechar na corrida sprint da Estocana aqui em BH E o Rubinho vai pra cima do Rafa Suzuki Já colou ali o Rubinho Vem pra colocar de lado Ele vai pro outro Aí não pode atacar É freado do Herpin O Dudu Agora parte pro ataque pra cima Do Rafael Suzuki Vem ali com o pé no acelerador O Rubinho não tem pute não Aí é no braço e no pé no acelerador O Rubinho vem pra ganhar a posição Vamos ver Eita Olha como tá o Guilherme Salas aí Problemas ali pra Guilherme Salas Vai ter que abandonar a prova o Salas Já atacou E agora é vez do Dudu Ir pra cima do Suzuki Leite vem junto Vem ali na carona O Dudu passa Vem pra ser o quinto colocado Nesse momento Uma imagem recuperada Pra trazer pra você Olha a disputa De Gianluca Petekoff E César Ramos Tem a impressão que foi na saída Aí aqui na reta Vai ficar difícil pro Suzuki segurar Ele toma a linha de dentro Não compromete a disputa O Leite passa E vem pra ser o quinto colocado Agora Arthur Leite E agora é vez do Cali pelo Suzuki Olha o Petekoff aí A briga dos New Kids Petekoff e Felipe Batista O Felipe fica por dentro Petekoff vem por fora Felipe Batista Vem pra ganhar a posição Vem pra ser o mundo colocado É, mas a vida não tá fácil não Você acha, Pinho? Opa Tá explicado Vai passando aqui ao lado Nossa cabina César Ramos Abandono de prova Aí do César Depois da disputa lá Com o Gianluca Petekoff É de prova E aí a gente tá Olha o Bololô aí A gente tá vendo ali A passagem do Nelsinho Rapaz do Petekoff Vamos com o Thiago Caminho Na liderança Com o Enzo Elias em segundo Com o Rubinho em terceiro Dudu Barrichello É o quarto Arthur Leite é o quinto Vai de novo aí o Felipe Batista Pra cima do Suzuki Vem pra ganhar mais uma posição Passa a ser o sétimo colocado Agora o Felipe Batista Suzuki é o oitavo Vem pra escrever seu nome na história Como o primeiro vencedor Do circuito Toninho da Mata Aí Thiago Camilo Curva da vitória Mais alguns metros Já vai vendo a bandeira quadriculada Chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu chegando pra você Thiago Camilo Pra emocionar a equipe Piranga Racing A entrega do troféu Pra melhor equipe Piranga Racing Feita ali pelo Marcelo Nunes Ele que é do marketing Da Intelbras Fazendo a entrega aí pro Giga Chamando Engenheiro Para entregar a entrega Para Rubinho O técnico do Sada Cruzeiro Vôlei Felipe Ferraz É quem entrega A gente tá falando de uma das principais Equipes do vôleibol brasileiro Tanto no masculino Minas Gerais tem uma tradição Muito forte no masculino Feminino Superliga né É Vamos lá agora pro troféu De segundo colocado Pra Enzo Elias Enzo Elias Vai sendo entregue Pelo William Oliveira Superintendente do banco BRB Fazendo a entrega do troféu Pódio pra Enzo Elias Thiago Camilo Vai receber o troféuzão Todo especial ali Com o Mineirão Troféu que vai sendo entregue Pelo Valtemir Teixeira Cliente Toyota da Osaka Aqui de BH Erga os troféus Thiago Camilo Recebe ali o troféuzão Estilo Fachada né Do estádio É bonito demais Esse troféu E é pesado viu Thiago Camilo Vai ter que fazer força aí A prateleira vai ter que A estante vai ter que ser Reforçada Esses números Na casinha cinza aí Mais pra direita São os pontos Que eles somam Pelo resultado Dessa prova Doi Arroba Movimento Pelo RS .com.br Começamos lá Pela última fila Com Gabriel Casagrande Atual campeão E Rafa Teixeira Temos ainda Bruno Batista E Guilherme Salas Formando a fila 13 Fila 12 Com o vice-líder Do campeonato Ricardo Zonta E com o Lucas Cole Depois vamos pra fila De número 11 Com os companheiros de equipe Felipe Fraga E Alan Kodair Atila Abreu E Lucas Floreste Formam a fila de número 10 Fila 9 Pra Jean-Luca Petekoff E Júlio Campos 15ª posição Pra Vitor Batista Décima sexta Do Felipe Massa Aí vem ali O Zezinho Mugiati O Ricardinho Maurício Formando a fila De número 7 Fila 8 Ou melhor Fila 6 Estamos de trás Pra frente Fila 6 Com o Enzo Elias E com o Thiago Camilo Na fila 5 Você vê ali O Cesar Ramos Que teve problemas ontem Com a Eletrônica E o Rafael Suzuki Arthur Leist De olho nessa molecada aí Dudu Barrichello Formando a fila De número 4 Olho nesses dois Uma boa aposta Pra corrida Gaetano de Mauri Rubens Barrichello Formam a fila De número 3 A fila 2 Tem Cacá Bueno E Nelsinho Piquet Dois pilotos Com muita experiência Em circuitos de rua E a fila 1 Com o Felipe Batista Na segunda posição E o pole position Daniel Serra Todos de cano cheio E aí o nosso novo carro Sabe quem que tá pilotando ali Meu amigo Serginho Sete Câmera Piloto da Fórmula E Mineiro Tá curtindo aí Dirigindo o carro Que vai ser o carro Da temporada 2025 E temos Fan Push Já com Atila Abreu Com Felipe Massa Com Lucas Forest Com Cacá Bueno Com Rubens Barrichello E com Rafael Suzuki Rapaz Só deu dinossauro Aí com um push extra E agora ficamos Por conta da direção De prova A partir de agora É pé pra baixo Velocidade e pra cima E está aberta A corrida principal Aqui em Belo Horizonte O BHA Stock Festival E vamos passando Curva 1 Por enquanto tudo certo Moçada do fundão Ali vai passando Já esparramos um pouco Gaetano de Maro Olha o Júlio Campos Aqui quase dá um beijo Na nossa câmera Depois de praticamente Um ano e meio O Thiago Campos Voltando a vencer corridas O Batista Praticamente primeiro Engarrafamento de Marginal Tia até ali no hairpin Cada um buscando um espaço Interessante Olha o Salas Com duas amarelas ali Júlio Campos Salas Se teve ultrapassagem Tem que devolver posição Olha só Olha só Vamos buscar aí Olha só Olha só Vamos buscar aí É abusar desse moleque É abusar desse moleque É abusar desse moleque É abusar desse moleque Vamos ver quem Olha Tá entrando aqui no box O Julinho é um dos que tá com a traseira variada E tá na pista Deve ser o Lucas Nossa senhora Carro do Rafael Teixeira Destruído na frente Vai entrando nos box Mas como? Ele tava parado Meu Deus do céu Tem que ver o que rolou Porque ele largou no fundão E ele já tava com problema Tem coisa que nem coach salva É que na verdade Ele tava com problema de freio Desde ontem Foi um dos relatos Que ele falou Que no durante Tanto na classificação Quanto na corrida Ele deu uma encostada na mureta Pra deixar o povo passar Quebrou a roda Que pena Que pena Que pena Isso vai voltando Olha onde ficou O Enzo Elias Bem na saída da chicane Tá aí o Felipe Olha Ele passa pra abrir Mais uma volta E agora Ele tem que sair Lá na frente Na frente do Ricardinho Etapa do Palocato Pela primeira vez O público Gaúcho Nossa casa A gente começou Em 2019 Temos bandeira vermelha Inversão de prova Interrompe a prova Nesse momento Pra que a gente Não perca mais tempo De prova Com o Safety Car Tem algum enrosco Lá pra colocar o carro O carro deve estar Com a roda travada Alguma dificuldade De arrastar o carro Tomara que esse tempo Seja reposto Seria bem interessante Se fosse reposto Seria bem bacana mesmo Pelo menos 5 minutos Será que ele já entra Agora? É ele quem puxa A fila Vamos ficar de olho Tem que dar bandeira verde Antes Estamos ainda Sob um procedimento Amarelo A partir de agora sim É verde Tá valendo Green, green, green Tá valendo Relargada de prova Autorizada Olho nesse aí Nessa turminha aí Nessa turminha Que a gente tem que ficar de olho Felipe Batista vai à frente Do Nelsinho Nelsinho traz o Cacabueno Ali a presença Do Arthur Leiste Muito possivelmente Daí Vamos ter o vencedor De prova Você vê o Condair Ver também O Felipe Batista Já fazendo a ultrapassagem Problemas ali Pra gente no Capeteco Tá vendo o Thiago Camilo Fazendo a sua parada São dois pneus Parece que tem uma Enrascada no pneu ali Eita Gaetano de Mauro Foi reto ali Na barreira de pneus Vamos ver o que aconteceu Será? Será que o É, não vai dar muito Tá bonito Tá bonito Tá em décimo segundo Tá em posição Vamos ver Por enquanto Mas ele não tem muito O que fazer não Ele vai ter que entrar Pra cumprir A parada de boxe Safety car já recolheu Vai pintar a bandeira verde A partir de agora É green, green, green Tá valendo Relargada de prova Autorizada Felipe empurrando No jato Eu não arriscaria É, vamos ver o que eles vão fazer Lá embaixo Na curva 1 Felipe coloca por dentro Felipe faz a ultrapassagem Coloca o Zezinho ali De escudo Pega o trecho da subida Agora a subida pro céu Aqui de Goiânia De Belo Horizonte E tome push Pra mostrar que tem Sobrando potência Vem Felipe Batista Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu chegando Pra você Felipe Batista Vence o GPG Pega E o prefeito Flau de Noman Dando a bandeirada Por ali Com vitória De Felipe Batista A terceira dele Aqui na Estocar Para o melhor do mês Nelsinho Piquet Parabéns Nelsinho Obrigado Renato Gomes Agora Troféu entregue Lá pelo Renato Gomes Na sequência Tá vivo fazendo a entrega Do troféu Pra Nelsinho Piquet O maior pontuador Do fim de semana Valeu Anderson Vipi De tecnologia Da Vibra Energia Arthur Leist Vem a volta mais rápida Do fim de semana Pra Arthur Leist Vamos lá Para as entregas Do troféu Agora então Troféu de melhor equipe Que vai ser entregue Ao representante Da Crown Racing É o William Lube Que tá ali Tá de bonezão E óculos escuros Mas é ele É ele mesmo Vai recebendo o troféu Das mãos do Ivo Machado Vipi de marketing Da Eze Seguros Tá aí o William celebrando Na sequência O troféu Rodrigo Tayoba Diretor de vendas Da Chevrolet Boa Kaká Verdade Estão com alguns engajamentos Você trouxe um Lucas Floreste Patrocinando atletas A Blau também Fazendo bacana A Eurofarm Também fazendo É o novo universo ESG Exatamente E aí a entrega Do troféu Pra Felipe Batista Que troféu lindo É sendo feito ali Pelo Matheus Simões Vice-governador De Minas Gerais E uma vitória Com V maiúscula Conquistada na pista Contrapassagem Trazendo freada Esse moleque É demais É uma excelente fase É uma vitória É uma vitória